Eu estou com o Elivaldo Barbosa aqui em Tempo Real. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde. Boa tarde, Elê. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, na administração, o assunto que mais chamou a atenção nesse mês foi a criação da nova instituição que vai administrar a Previdência. É para antes das eleições? É para depois das eleições? Para quando fica essa discussão, Elivaldo? Fica para depois, Joelson. Hoje estava marcada uma reunião dos sindicatos, do Serviço Público Estadual, com os deputados para definir uma emenda que prevê a criação de um conselho gestor, um conselho administrativo para a Fundação Piauí Previdência, mas essa reunião acabou sendo esvaziada, não houve clima, só os sindicalistas foram à Assembleia Legislativa e, naturalmente, que esta semana trabalhos legislativos serão muito minguados e o interesse maior, de fato, é a eleição municipal. Essa é matéria, apesar da importância dela, para depois das eleições. Então, fica o debate programado para depois do dia 2 de outubro. Vamos falar agora de eleições 2016. Eleições 2016. Oferecimento Noroeste. As lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Olha, tem novidade no plenário, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Elivaldo Barbosa. Pois é, João Elson, o presidente Michel Temer já assinou, assinou no dia 23 de setembro, portanto, aí na semana passada, sexta-feira, quinta-feira, o decreto que reconduz o juiz José Wilson Ferreira Júnior, que é procurador do município de Teresina, advogado, como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral. Ele substituirá a Astrogildo Assunção. É aquela que volta, que passará a ser juiz auxiliar. Juiz suplente, digamos assim. E o efetivo José Wilson, que já esteve, inclusive, no TRE, quando ele era auxiliar, participou aí de algumas... Inclusive, na eleição de 2014, ele era juiz. E agora, sim, ele assumirá, ainda aí, nos próximos dias, essa cadeira no plenário, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, participará já do pleito deste ano. Ele também foi procurador do município, agora faz parte também da corte do Tribunal Regional Eleitoral. Elivaldo Barbosa, como é que ficou a agenda dos candidatos? Como é que foi esse início da última semana de campanha política, Elivaldo? Começo de semana, atenções voltadas para o debate da TV Cidade Verde, amanhã, às 10 da noite. E, Joelson, conversei com três dos sete candidatos que disputam a Prefeitura da capital, e o assunto é exatamente afinar a estratégia, preparar as baterias para esse encontro amanhã, que é decisivo nessa reta final de campanha. Elivaldo Barbosa, em Tempo Real. O debate da TV Cidade Verde é compromisso importante na agenda e na estratégia dos candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. Quem Quem, do PTN, promete cobrar promessas dos adversários. Nós vamos para o debate, para um embate de ideias e propósito, mas também vamos falar a verdade. O que o povo precisa saber? O que é que está atrás de cada candidato? O povo, nas ruas, me pede para fazer questionamentos que até agora ficaram mal explicados. E nós vamos fazer esses questionamentos em nome do povo no debate da TV Cidade Verde e apresentar nossas propostas, que são simples e eficazes para solucionar os problemas do nosso povo de Teresina. A candidata Lourdes Melo, do PCO, vai explorar temas nacionais. Nosso propósito nessas eleições, como sempre, tem de lutar contra o golpe, chamar todos a lutar, porque o golpe é um pacote, é um pacote de maldade contra a população. Então nós não podemos deixar de focar nessa questão que ataca os direitos de toda a classe trabalhadora. E aí, nesse debate, a gente vai ter esse espaço que a gente pode estar confrontando, sim, com as ideias pessoas que são, mas pensa só em fazer propostas vazias. Amadeu Campos, do PTB, considera o debate um momento importante na reta final da campanha, para o candidato e para o eleitor. Essa é a semana decisiva, é aquela em que o cidadão presta atenção no que o candidato propõe, que candidato já prometeu e não cumpriu, enfim, a hora da verdade. Então esse debate na TV Cidade Verde será fundamental para que o cidadão, para que as famílias definam o seu voto. Se a gente votar nos mesmos, teremos os mesmos resultados. A gente precisa apostar no novo para ter uma cidade diferente, uma cidade como a Teresina precisa e como o povo merece. Movimentação dos candidatos é a melhor cobertura aqui na TV Cidade Verde, Elivaldo. É, com certeza. E como você percebeu aí, candidatos estão de fato preocupados e nessa fase de preparação para o grande encontro de amanhã aqui na TV Cidade Verde, no debate decisivo do primeiro turno, nessa reta final das eleições do primeiro turno. Eli Ropes. Jelson e Elivaldo, vamos ver a agenda dos outros candidatos para esta segunda-feira. Doutor Pessoa, caminhada na Vila Irmã Dulce com concentração na Praça Saraiva. À noite, reunião no Dirceu 1, no Tancredo Neves e no Parque Jurema. Firmino Filho, à tarde, concede entrevistas. À noite, tem reunião no Parque Piauí, Renascença 1 e Vila Verde. Everton Diego não informou a agenda. Luciane Santos não informou a agenda. Então, Elivaldo Barbosa, e como eu disse Elivaldo Barbosa aqui agora há pouco, amanhã, um dia decisivo. A partir das 10 da noite, o debate aqui na TV Cidade Verde com os candidatos à Prefeitura de Terezina. TV Cidade Verde realiza mais um debate com os candidatos à Prefeitura de Terezina no próximo dia 27, às 10 da noite, os candidatos vão confrontar propostas no debate mais esperado na capital. O senhor só sabe falar na televisão? É enxugar gelo com as mãos. Assedia, super explora. Isso aí é uma vergonha. Eu não tenho nenhum tipo de vocação para esse tipo de comportamento. Inclusive, a população pede que a gente faça essa denúncia. Que é injusta, imoral. Dia 27, às 10 da noite. Juntos, faremos o Show da Democracia. O Show da Democracia. Amanhã, a partir das 10 horas da noite, aqui na TV Cidade Verde, o debate com os candidatos à Prefeitura da capital. E falando em democracia, a democracia permite tudo. Inclusive, mudar de lado na última hora. Foi o que aconteceu em Parnaíba, Elivaldo. É um clima de reviravolta na política parnaibana. Hoje, pela manhã, o que era especulação e informação de bastidores no final de semana se transformou em algo público. Os presidentes do estadual, no caso do PPS, o ex-governador Zé Filho, e a presidente do PMDB de Parnaíba, deputada estadual Juliana Falcão, decidiram aderir à candidatura oposicionista do ex-senador Monsanta, candidato à Prefeitura do Brasil. Mas lá, eles tinham um candidato, Elivaldo Barbosa. O ex-senador Gerivaldo Benício do PDT. Indicação do vice no partido de Juliana Márcio. Inclusive, o PMDB, Yuri Gomes é do PMDB, e é o vice do Gerivaldo Benício do PDT, lá em Parnaíba. Mas aí, a avaliação que eu percebi é que analisaram o quadro político do município, Joelso, e perceberam que o candidato de oposição, são três lá, que reúne uma condição de polarizar com o candidato da situação, o prefeito Florentino Neto, é o ex-senador Monsanta. E migraram para ele, inclusive, a perspectiva de novas adesões aqui nas próximas horas. Vamos então acompanhar na reportagem. O encontro aconteceu ainda nas primeiras horas da manhã. Primeiro, a adesão da deputada estadual, presidente do PMDB Mulher, que iniciou a campanha com apoio ao candidato Gerivaldo Benício. Há uma semana da eleição, Juliana Falcão, passa a apoiar o candidato Monsanta. Isso foi o que a gente sempre falou. A gente tinha uma oposição, e a oposição, o melhor nome é o Monsanta. Então, agora chegou o momento de a gente se unir, se unir exatamente para tirar de vez o PT de Parnahí. Junto a Juliana Falcão, o presidente estadual do PPS, Zé Filho, sobrinho de Monsanta, que afirma, de maneira categórica, apoio ao candidato do Solidariedade. O que nós sempre temos defendido é que a gente precisava mudar o rumo que Parnaíba tem. E a oposição e o povo de Parnaíba achou que o melhor é o candidato Monsanta, que já foi senador, prefeito dessa cidade, governador, e que sempre fez oposição ao PT. Quer dizer, ele não está fazendo nada diferente do que ele vinha fazendo ao longo da sua vida, mostrando que o PT é tudo isso que o país hoje está passando. É, Levaldo Barbosa, estão aí nesse movimento para derrotar o atual prefeito da cidade, que tem já um histórico de confronto político com o Monsanta. Exatamente. Na eleição de 2012, Florentino Neto venceu a eleição numa disputa em que fazia parte, inclusive, o ex-senador Monsanta. Ele foi derrotado na eleição de 2012 com outros candidatos também da situação. E o Florentino, o atual prefeito, foi eleito. Na época, ele era vice, foi apoiado pelo então prefeito José Hamilton Castelo Branco, que hoje permanece nesse bloco de aliança da situação. É um confronto que será decidido domingo. O prefeito Florentino tem o seu grupo de apoio, também bastante sólido, o seu palanque bem formado, e agora tem pela frente o adversário que ganha essa robustez política, que é o ex-senador Monsanta, agora nessa reta final, que soma bastante essa nova situação no município de Parnaíba. O desfecho desses episódios todos, em todos os municípios, domingo, depois que as urnas forem abertas. Elivaldo Barbosa, muito obrigado. Estamos sendo convocados. Um grande abraço, Elivaldo Barbosa. Tchau, tchau. Até amanhã.